Pai, em nome de Jesus, alcança a essa pessoa que sofre, chora, está preso, presa no passado e não se encontra a uma saída, não sabe para onde ir, o que fazer. Já bateu em todas as portas, pediu ajuda, está tomando remédio fortíssimo e só vive a base de remédio dormindo, preso, presa dentro desse quarto, preso, presa dentro dessa luta, dentro dessa dificuldade aonde o desespero bate, aonde a dor bate, aonde essa pessoa se encontra presa no passado, na dor, no sofrimento mas a sua palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a noite ela representa treva, depressão, ansiedade, sofrimento mas a tua palavra diz que a alegria ela vem pela manhã, o socorro vem pela manhã porque o Senhor dá ordem aos teus anjos ao favor daqueles que temem e clamam ao Senhor e aí está essa pessoa temendo, clamando, pedindo ajuda ao Senhor porque ele e ela já não tem mais força, mas tu és o general de batalha quando entra numa batalha, pega pela mão direita e conduz e leva no caminho do deserto ainda que tiver o mar, se abre, as portas se abrem, gigante cai por terra porque o Senhor é o Senhor dos impossíveis e nada é impossível para o Senhor então arranca essa pessoa desse cativeiro, muda a sua história mas que ele e ela venha ser livre para te adorar e viver as promessas em nome de Jesus creia a última palavra do Senhor o Senhor o Senhor o Senhor Obrigado.